O objetivo é levar músicos aos locais de vacinação. A banda 16 de agosto da Prefeitura de Teresina, Dalton. Enquanto os idosos são imunizados, são realizadas apresentações nos pontos de vacinação drive-thru da capital. Seu Francisco recebeu a primeira dose da vacina e aprovou a ideia. A beleza, todo mundo fica animado. E quanto mais animado, mais vacina pode chegar. Estou gostando da ideia e estou botando fé na vacina. Muito animado aqui o setor de vacinação. Muito animado mesmo. Nem esperava desse jeito. Bom demais. O repertório é variado. O importante é levar alegria em um momento de expectativa. O presidente da Fundação Cultural, Monsenhor Chaves, conta como surgiu a ideia. Percebemos que a música seria, como será, um grande instrumento de incentivo à esperança, a renovar os ânimos, a ajudar a sociedade teresinense a perceber que nós estamos no caminho certo e que nosso município faz um exercício muito positivo da vacinação. E a música vem para nós como instrumento para que a gente amplie em nós a resiliência e a esperança em dias melhores diante dessa pandemia que nos assola de forma tão brutal. A importância do projeto Música e Saúde, que nós da Fundação Cultural Monsenhor Chaves tivemos, juntamente com a Prefeitura de Terezina, foi de levar um entendimento principalmente para os idosos. Porque a gente percebe que na fila de vacinação, os idosos ficam meio tenso. Então nós tivemos essa ideia para quebrar um pouco esse clima, para levar música para cima, alguma coisa animada para que os idosos percam esse medo. Esse nós conseguimos fazer seis pontos. No próximo final de semana nós queremos atingir mais pontos para que leve a musicalidade e a cultura para os idosos. Música